Gente, estou novamente com esses fofinhos aqui. Agora eu vou falar um pouquinho desse mocinho e de uma dica e uma ideia muito legal do que você pode aproveitar para fazer a simulação de um colete. Olha aqui, tá vendo? Ele fica soltinho aqui, esse detalhe. Então eu vou mostrar para vocês como que fazemos todos esses detalhes, esse acabamento aqui, porque assim você pode utilizar nos seus amigurumas para fazer uma sainha, para fazer de conta que ele está com um cinto e um coletinho. Então aproveite, já tem um vídeo dessa mocinha ensinando alguns detalhes e agora um vídeo do mocinho para completar essas duas naninhas. E em breve tem um PDF para você na nossa loja virtual. Procura aqui o link na descrição que você vai encontrar o PDF desses dois mocinhos, dessas duas naninhas. Aproveite! Então vamos lá fazer o acabamento deste mocinho aqui, deste casaquinho do príncipe. Olha, nós já fizemos as duas abas, esta e esta, para fazer a aba, como está escrito na receita, com o príncipe nesta posição. A gente entrou com a linha aqui na carreirinha deixada, fomos ponto baixo até aqui, fui, voltei, fui, voltei, fui. Cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Na frente, cortei, arrematei e fiz do outro lado. Entramos com a linha aqui de novo, fizemos um, dois, três, quatro, cinco, tudo em ponto baixo. Sempre uma correntinha para virar. E as duas abas estão prontas. Agora, com esta cor aqui, vamos fazer o acabamento ao redor. Nós vamos usar esta cor, que é a mesma aqui, né? Nós vamos iniciar no lado oposto ao lado que fizemos a troca de cor, tá vendo? Esta troca de cor aqui foi feita a troca de cor invisível. E esta daqui não, ó. Esta tá com o degrauzinho. Então, vamos iniciar com o nozinho inicial, com a cabeça dele virada para você. E vamos entrar com a agulha, olha, neste pontinho aqui, entre as duas abas. E vamos começar com um primeiro ponto baixo. Dando continuidade, pegamos o pontinho seguinte, que aqui nós ficamos com três pontos entre as abas, né? Então, vou no meu segundo ponto. E agora, eu vou começar a descer aqui ao redor. Gente, vou fazer uma coisa aqui, olha. Eu vou pegar um alfinete, vou pegar, na verdade, uma agulha, olha. Vou prender o braço deste mocinho aqui em cima, ó. Para ele não ficar me incomodando. Então, vamos lá. Agora, olha, eu vou começar a descer aqui para poder fazer o acabamento. Como eu estou trabalhando com ponto X, eu estou laçando por cima. E aqui, olha, eu peguei um aqui e vou pegar o pontinho do lado, ó. E vou descendo. Dois. Três. Aqui nesse cantinho, gente, é um pouquinho complicado de pegar, porque não tem os pontos certinhos como ficam aqui, ó. Né? Mas, olha, é sempre você mirar, você ir na posição, olha. Tá vendo que aqui é o avesso que tem essa ondinha e aqui é o direito que tá pra baixo. Então, olha, pega uma nessa direção, outra nessa direção do avesso, outra nessa direção do direito, outra na direção do avesso. Pra gente tentar descer aqui da forma mais adequada. E sempre que você for descendo aqui, não pega só uma linhazinha de fora, porque se pegar só uma linha de fora, pode dar buraco. Então, olha, tô descendo. Um, dois, três, quatro, cheguei no meu último ponto. Cinco. Agora, nessa viradinha aqui, olha, eu vou fazer dois pontos pra poder fazer a virada, ó. Vou pegar dois no mesmo lugar, só pra ele fazer a voltinha. E aí, agora, olha, é eu tecer um ponto em cada ponto, até chegar aqui do outro lado, olha. Veja como ficou. Eu vou andar até chegar aqui do outro lado e volto aqui com vocês. Cheguei aqui ao final, agora eu vou subir. E para subir, eu vou dar a mesma forma, olha, fazer dois pontos no mesmo ponto aqui na quina, pra ficar redondinho. Ou seja, um aumento aqui nesta lateral. E vou subir com cinco pontos, ó. Tá vendo? Aqui eu peguei só uma linha, eu não gosto de pegar só uma linha, porque acaba dando buraco. Aí, ó, vou pegar duas linhas. E cinco aqui na beiradinha, ó. Agora que chegamos aqui ao final, eu vou fazer meus três pontinhos aqui e vou descer. Agora, por que que eu pedi pra iniciar do outro lado? Porque chegando aqui, quando eu faço os três pontinhos, como eu vou seguir reto, seguir reto que eu digo assim, sem arremate, sem iniciar e terminar aqui nesse local, ele diminui esse degrauzinho. Então, olha, eu peguei o primeiro, peguei o segundo, e o terceiro, ele já tá lá em cima, por causa do arremate. Mas eu pego ele. E quando eu pego, olha, o que eu tô falando com vocês, diminui aqui o degrauzinho, que custa aparecer. E agora, eu vou fazendo os cinco pontinhos pra descer. Nesse último, eu vou fazer mais um pra fazer a viradinha. E vou, novamente, seguir até o final. E vou chegar aqui pra gente fazer nosso arremate. Chegando, então, aqui ao final, ó, vou prender minha mãozinha do outro lado. É um príncipe, mas ele está preso, algemado. E aqui, olha, chegando ao final, nós vamos fazer aquele aumentinho aqui no final, dois pontos no mesmo ponto, pra fazer a curvinha. Vamos subir, descendo aqui, ó, um pontinho em cada um, até chegar lá em cima. Serão, normalmente, cinco pontos. Se você tiver necessidade de fazer um a mais ou um a menos, não tem problema, não. Mas, normalmente, são cinco pontos, porque são cinco carreiras, ó. Dois. E agora, nós vamos fazer um aqui, olha, que foi aquele pontinho que faltou. Porque lembra que a gente começou com dois? Pois eu tenho três aqui, então, eu vou lá no meu primeiro pontinho. E fechei. Agora, eu vou cortar pra fazer o arremate junto com vocês. Então, cortei, gente. Ó, aqui é onde estava a agulha, né? Essa linha é a linha do início, ó. E essa é onde eu terminei. Então, eu cortei, vou puxar e vou pegar a minha agulha de tapeçaria para fazer o arremate. Olha como que nós vamos fazer o arremate. Eu vou fazer o arremate igual eu já ensinei o arremate sem degrau. Então, aqui, ó. Invisível, né? Então, eu vou pular esse ponto aqui, olha. O ponto que eu pulo, eu pego só a alcinha de fora dele e pego o outro ponto passando por baixo dos dois, olha. Eu vou puxar. Agora, olha, tá vendo que o nozinho ficou pra baixo? Agora, eu volto. Na hora que eu volto, eu vou voltar, olha, no meio, saindo com a agulha no meio do meu último ponto. Puxo, olha aqui, fica perfeito. Como se fosse um pontinho meu. Agora, olha, eu vou pegar aqui, passando por trás. Vou passar um pouquinho aqui, passar um pouquinho aqui e vou dar um nozinho, ó. Eu sempre gosto de acabar com o nozinho pra não ter perigo de soltar. E como aqui a gente só tem esse lugar aqui pra dar o nó, ó. Dei o nozinho, puxei e vou cortar. Agora, eu pego esta pontinha aqui. Essa daqui eu posso só pôr pra dentro, olha. Ó. Porque é o início, não vai soltar. Depois que eu pus pra dentro, eu vou cortar. E aqui que bonitinho que ficou de cá e de cá. Então, a parte de baixo do meu casaquinho está pronta. Agora, nós vamos fazer um detalhe por aqui, ó. Bem, pra fazer esse detalhezinho aqui da frente, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos pegar o alfinetinho e marcar, olha, no lugar que a gente quer. Aí, vai, aqui vai uma sugestão, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, mais ou menos seis pontos a partir da lateral. Um, dois, três, quatro, mais ou menos seis pontos a partir de cada bracinho. E fazendo esse movimento. Aí, depois... Agora, nós vamos iniciar na lateral fazendo o nozinho inicial. Então, depois do nozinho, nós vamos entrar aqui, ó, no local onde eu coloquei meu primeiro alfinetinho, entrando na parte amarela, passando por dentro do ponto. A gente pode trabalhar com baixo ou baixíssimo. Eu vou trabalhar com ponto baixo pra ele ficar mais elevado um pouquinho. Então, ó. Focho... E completo meu ponto. E vou seguindo, olha, na direção do próximo alfinete. Então, entro onde eu saí, vou no meu próximo buraquinho. Completei meu ponto. Ó, entro onde eu saí, vou no próximo buraquinho. E assim, vou seguindo, ó. Tentando o máximo que ele fique retinho, ó. Vou tentar, gente, não fazer o ponto muito apertado. Eu acho que ele vai dando um melhor acabamento. Ó, cheguei aqui no meio. Vou fazer pra cima, pra poder ir pra lá, ó. Ó, entra no mesmo, pega o seguinte. E agora, eu vou pra cá, ó. Seguir nesta direção. Seguindo a linha, o caminho que eu tracei com os alfinetinhos. Agora, aqui, eu vou cortar. Puxo aqui. E fizemos o nosso desenhinho aqui, ó. Agora, eu vou fazer o mesmo do outro lado, pra poder fazer o acabamento aqui com vocês. Prontinho. Fizemos o outro lado. Agora, pra fazer o acabamento, esta parte daqui, essas pontinhas, nós vamos colocar pra dentro. Olha, sai aqui num lugar amarelinho, puxa bastante, sai um pouquinho mais pra frente, puxa de novo e corto. Mesma coisa, eu vou fazer com esta pontinha aqui. Entro aqui no finalzinho. Saio aqui. Entro novamente. Saio aqui. E vou cortar. Depois, esses pelinhos aqui que ficam, a gente tira. A mesma coisa, eu vou fazer com esta pontinha. E com esta pontinha. Olha. Aqui, eu vou cortar. E aqui, eu vou cortar. Prontinho. Agora, só falta este acabamentozinho aqui no meio. Pra fazer o acabamento no meio, vou pegar uma linha e uma agulha de tapeçaria. E vou unir três pontinhos aqui no meio, olha. Vou começar, na verdade, vou começar entrando por dentro. E saindo aqui, pra eu poder fazer o arremate aqui, ó. Vou deixar essa pontinha, pra eu dar um nozinho de arremate. Olha, eu pego dos dois lados do pontinho. De um lado e de outro. E vou passar duas vezes em cada ponto, ó. Passei uma. E agora, eu vou no mesmo lugar. E passo mais uma. Como se eu estivesse fazendo uma linha dupla. Agora, eu vou no ponto seguinte. De um lado e de outro. Mais uma vez no mesmo ponto. De um lado e de outro. No ponto seguinte. De um lado e de outro. Mais uma vez. De um lado e de outro. Prontinho. Agora, olha. Pra arrematar, nós vamos, na verdade, voltar aqui no mesmo buraquinho. Sair exatamente no buraquinho onde a gente iniciou. Pra poder dar um nó. E entrar no mesmo buraquinho. Esse aqui eu posso cortar. Este daqui, eu vou pôr pra dentro também. Agora, eu posso cortar. Porque o nozinho tá aqui no meio, ó. Corta aqui. Corta aqui. Prontinho. O enfeite do coletinho do meu príncipe. Viu? Aprendeu? Não é difícil. E assim, vamos brincando. Vamos fazendo os detalhes. Vamos inventando. Criando moda. E fazendo o nosso amigurumi ficar cada vez mais lindo. O importante que eu gosto de dizer é sempre são os detalhes. E o acabamento. Sempre que eu tiver novidade, eu venho aqui trazer pra você. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Assinale o sininho de notificação. Curte. Porque assim você fica sabendo tudo em primeira mão. E vou adorar se tiver um comentário seu me dizendo o que você achou do vídeo. Até a próxima. O que você vai encontrar é o pá. Hoje, gente, vou pegar a agulha e prender esse outro braço aqui que tá me incomodando. Aí, ó. Prendi o braço. Ai, gente, vai só derretendo de calor. Credo. Ui. Querei. Espera aí que eu vou mudar de posição, gente. Ficou ruim. Vou ter que usar meu corpo pra firmar. Aqui, ó. O aumento. Um, dois, três. Esse ponto aqui ficou largo, olha. Eu vou repetir ele. Cortei. Agora eu vou voltar pra lá pra não aparecer minha roupa. E eu pego... Ops, eu tô... Tá agarrando esse fio aqui.